Lote 17, neste shopping de prangueses, tufubarina e aquilo genético, traz uma filha do avassalador como doadora. Que bom, hein? Que bom saber que o avassalador, que se provou tanto e que indicamos tanto e que toda hora a alta genética, a tufubarina, o Fred, o Gustavo, tá apontando, indicando, foi pai de inúmeros acasalamentos neste shopping, desta apresentação no território do Cianepal, de repente aparece como pai. O que isso significa? A tufubarina também usou as filhas do avassalador. Aliás, esta daqui, a fantástica tuf652, não é simplesmente uma filha do avassalador. É avassalador na Blossom, FIV da tufubarina, a filha do Sol 130 na Harmony. A Harmony é uma filha do Guedimir na Paiaguá. A Paiaguá é a Arena 18. Deu para entender ou não? Quatro gerações de vacas de confiança. O que isso significa? A mãe produziu muito bem. A avó foi excepcional. Foi maravilhosa bisavó. E a tetravó, é assim que fala? A Arena 18 foi incrível. Foi a maior vaca da raça, a excepcional, a matriarca, o sangue azul, a paixão do Robral. Bem, tudo isso nesse pedigree. Ela está acasalada com o campeão. O parto é previsto para setembro e a receptora é ACH0734. Olha o leite que essa receptora... Esse Marquinhos Aquiles está de brincadeira, hein? Dá uma olhada a vaca que ele põe como receptora. Tem receptora sendo vendida aí, aliás, carregando os teus futuros campeões, carregando os embriões da tua grande doadora. Doadora que custou 100, 200 mil reais do mercado. De repente, da embrião, o cara põe em uma receptora que cabe na barriga dessa. Com o Marquinhos Aquiles, ele diz o seguinte, aqui na Aquiles Genetic, a gente usa as receptoras de estruturas, as receptoras de força física, de muito leite, de muita índole, de muito comportamento, de temperamento bom. Porque a gente sabe que ela carrega algo muito precioso, que quando nascer tem que ser muito bem cuidado até o seu desmame, porque está ali um grande investimento e aquilo que vai dar o futuro para a nossa seleção. É por isso que Aquiles Genetic separa receptoras assim, que custam mais ou menos 25 arrobas de boi no mercado, receptoras deste padrão. Receptoras que vão ser utilizadas. Ela vai de brinde para você. Passa a conta, hein? Ela vai de brinde para você. E ainda pode ser utilizada como receptora também no teu plantel, por mais 4, 5, 6, 7 anos aí, sem problema nenhum. Este é o lote 17.